A maioria dos cristãos não tem ideia de onde surgiu o costume de construir templos ou capelas ou igrejas para congregar. Num primeiro momento, no começo do cristianismo, os cristãos fizeram basicamente aquilo que os pagãos faziam. Os pagãos tinham templos, os cristãos não tinham. Então vamos construir nossos templos cristãos. Mas também existe uma outra origem da ideia de se construir templos para reuniões dos cristãos. Essa é devido à teologia do pacto que considera a igreja apenas uma continuação de Israel, um Israel 2.0. E assim tenta imitar em tudo. Eu estudei arquitetura e eu me lembro que estudando história da arquitetura, a gente aprende que as catedrais antigas tinham o seu projeto inspirado no templo, no templo de Israel, de Jerusalém, com o seu formato, os seus diferentes cômodos, suas diferentes áreas, inclusive tendo aquele lugar chamado de Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, que o catolicismo copiou e criou lá até uma capelinha, com uma portinha trancada, onde fica um cálice ali com as hósseas que são usadas na missa. Mas o livro, A História da Igreja, de Andrew Miller, ele explica bem como foi o surgimento desses templos no princípio, antes ainda de existir a teologia do pacto. Ele escreve no seu livro o seguinte, Simplicidade e humildade caracterizavam a adoração dos cristãos. Eles se reuniam pacificamente antes do amanhecer ou depois do pôr do sol para evitarem dar mau testemunho. Cantavam hinos a Cristo, partiam o pão em memória do seu amor ao morrer por eles, edificavam-se uns aos outros e se comprometiam a uma vida de santidade. Mas não tinham nenhum templo vistoso, nenhuma estátua ou imagem, nenhuma classe de sacerdotes e nenhuma vítima para oferecer em sacrifício. O contraste entre a adoração dos cristãos e a adoração de todos os outros no Império Romano se tornou manifesto. Os pagãos, na sua ignorância, concluíram que os cristãos não tinham nenhuma religião e que as reuniões secretas que eles faziam eram para o pior dos propósitos. O mundo de agora, como era na época também o mundo de então, diria que esses que adoram a Deus em espírito e em verdade não têm religião, não têm religião nenhuma. E é isso que normalmente as pessoas pensam quando a gente fala que um grega somente é o nome do Senhor Jesus. A adoração cristã, na sua verdadeira simplicidade, sem a ajuda de templos e sacerdotes, ritos e cerimônias, ainda não é bem entendida, até hoje, pela cristandade professa. Assim como não era entendida pela Roma pagã, do princípio do cristianismo. Porém, tais palavras permanecem verdadeiras. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Isso você pode ler em João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Os templos públicos, chamados de igrejas cristãs, começaram a surgir, então, em diferentes partes do Império Romano. E os cristãos começaram a possuir propriedades na terra. Os pagãos jamais puderam entender porque os cristãos não tinham templos, nem altares. As reuniões religiosas deles, até esse ponto, aconteciam de modo privativo. Mesmo os judeus tinham a sua sinagoga pública. Mas não havia nenhum prédio separado ou distinto onde os cristãos se congregassem. Casas de família, catacumbas, cemitérios, recebiam as suas pacíficas congregações. A privacidade deles, que nos tempos confusos, sempre significou sua segurança, agora estava deixando de existir. Por outro lado, nós temos de observar que o sigilo era usado contra eles próprios. Vimos desde o início que os pagãos não conseguiam entender uma religião sem templo, sendo facilmente persuadidos de que tais reuniões privativas e misteriosas que ocorriam antes do nascer do sol, tinham os piores propósitos imagináveis. A situação exterior do cristianismo estava se modificando, e isso de forma radical. Mas, infelizmente, não modificando rumo ao crescimento e saúde espiritual, como logo constataremos. Então, aí, um comentário do livro A História da Igreja, em que o seu autor deixa claro que o surgimento dos tempos, primeiros tempos cristãos, foram como que uma necessidade que eles encontraram de se contrapor aos pagãos que os criticavam por não terem tempo. Mas um outro texto muito proveitoso, que eu encontrei anos atrás, e não tem citação de autor, um texto anônimo, provavelmente escrito no século XIX, chamado Fora do Arraial, Longe do Arraial, Ele começa com o versículo de Hebreus 13, 13 Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vituperi. Poderíamos fazer, o autor escreve, poderíamos fazer várias perguntas em relação a este versículo da Bíblia. A quem foi dirigido este apelo? Por que foi dirigido? Pode ser aplicado a nós hoje? E se for, se for para nós, qual é o seu motivo e o seu significado? Busquemos a resposta a estas perguntas no temor do Senhor e para proveito de nossas almas. Este versículo de Hebreus, assim como toda a epístola aos Hebreus, foi escrito para judeus convertidos ao cristianismo. Existem muitas razões para se crer que o seu autor tenha sido o apóstolo Paulo, Embora Paulo fosse o apóstolo dos gentios nesta ocasião, o Espírito de Deus o utilizou para redigir uma demonstração direta e especial aos judeus que haviam se arrependido reconhecendo que a sua nação tinha rechaçado o seu Messias. Embora tendo aceitado ao Senhor Jesus como seu Salvador, os judeus recém-convertidos continuavam naturalmente ligados ao templo, aos ritos e costumes do judaísmo. Haviam sido criados nesse sistema, uma boa parte do qual foram instituídos pelo próprio Deus. Mas agora, a partir da rejeição do Senhor Jesus, da rejeição do testemunho do Espírito Santo acerca do Cristo glorificado, Deus passou a desaprovar completamente esse sistema do judaísmo. O cristianismo nunca foi um mero complemento do judaísmo ou a sua continuidade, mas tratava-se de algo inteiramente novo. Deus estava chamando para fora, de entre os judeus e gentios, um povo para o céu, com esperanças celestiais. Nunca, nunca esperanças terrenais. Isso está em Atos 15, versículo 14. Os cristãos viriam a ser um povo na terra à espera da vinda do Senhor do céu. Não deveriam ter uma religião de formas e cerimônias, tal como os judeus tinham. Porém, deveriam adorar a Deus em espírito e em verdade. Os formalismos e ritos haviam de ser substituídos por sacrifícios espirituais. Tudo estava sendo encaminhado de forma a estabelecer um marcante contraste em relação ao que existira antes, que era o judaísmo. A forma judaica não somente tinha que ser abandonada, como também o próprio Deus iria julgar essa nação, essa nação culpada, que teve a ousadia de dizer o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Isso está, isso você lê em Mateus 27, versículo 25. A sentença anunciada em Mateus 22, versículo 7, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade, foi prontamente executada. Deus estava executando juízo sobre esse povo culpado. Ele dirige nesta tão bela e instrutiva epístola aos hebreus uma ordem a aqueles que creram dentro dos judeus para que se separassem totalmente daquilo que em breve iria ser objeto do juízo de Deus. Toda a epístola aos hebreus é formada de contrastes. O seu objetivo e propósito era de revelar aos judeus cristãos que agora eles tinham algo melhor. A palavra melhor é repetida muitas vezes nesse livro. Eles não perderiam nada ao abandonarem as fórmulas exteriores, ordenanças, cerimônias da sua religião, trocando-as pelo espiritual e celestial, porque tudo resultaria em algo melhor. Existe muito proveito, quando se lê a epístola aos hebreus, em se constatar que todas as cerimônias que Deus havia dado aos judeus eram apenas tipos e sombras das coisas melhores que agora tinham chegado. Tudo o que tinha conexão com o santuário terrestre havia servido com o propósito de assinalar as benditas realidades que agora haviam sido introduzidas. Portanto, eles não estariam perdendo ao se voltarem às coisas melhores relacionadas com Cristo na glória, a tudo aquilo que havia realizado mediante a sua morte e ressurreição. Com tal fundamento estabelecido na epístola, o Espírito Santo afetuosamente os convida a saírem a Cristo fora do arraial. Israel foi muitas vezes chamado de arraial, que tem o significado de acampamento, ou de povoado, ou de povoação. Logo que os israelitas foram redimidos e tirados do Egito, nós encontramos em Êxodo 14, 19, que o anjo de Deus que ia adiante do exército ou arraial, conforme algumas versões, arraial de Israel, se retirou e ia atrás deles. A expressão arraial era facilmente compreendida pelos judeus convertidos como uma referência a Israel e a Jerusalém. Eles foram chamados a sair fora do arraial. Porém, não somente isto. O apelo é para que definitivamente se dirigissem a ele, a Cristo. Disto se deduz que o Senhor Jesus está fora do arraial. Quando Cristo veio ao mundo, achegou-se a Israel. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Finalmente, depois de haver sido apresentado àquele povo em cada aspecto da sua pessoa, de acordo com as promessas e profecias, como rei, sacerdote, profeta, messias, salvador, etc., ele teve que deixá-los, dizendo Vemos, portanto, que o Senhor Jesus já não se encontrava mais conectado ao arraial de Israel e sua religião de sombras ou figuras. Em Hebreus 13, versículo 13, de que estamos falando, provavelmente exista uma alusão à cena descrita em Êxodo 33, versículo 7, quando Moisés, divinamente ensinado, tomou a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, porque aquele arraial havia se transformado em um lugar contaminado. Deus não podia permanecer um minuto sequer em um lugar que havia sido profanado por causa da presença e adoração do bezerro de ouro. Isso está em Êxodo 32. Moisés compreendeu os pensamentos de Deus e não somente levou a arca para fora do arraial, mas levou para longe do arraial. Êxodo 33, versículo 7. Assim também nos dias em que a Epístola aos Hebreus foi escrita aos judeus cristãos, o arraial estava contaminado e havia sido rejeitado por Deus. E, consequentemente, Cristo estava separado de todo aquele sistema. Por isso, os judeus cristãos foram exortados a sair para fora do arraial ao próprio Senhor Jesus. Os que deram ouvidos ao apelo daqueles dias deixaram o templo e finalmente deixaram também Jerusalém, antes que fosse incendiada e destruída no ano 70 pelos exércitos do Império Romano, tal como o Senhor havia anunciado em Mateus 22, versículo 7. Então, a separação entre o cristianismo e o judaísmo foi definitiva. É muito triste constatarmos hoje que aquele cristianismo do início acabou cedendo à influência do judaísmo, retrocedendo a uma religião de formalismos exteriores, de cerimônias, de rituais, reconhecidamente imperfeitos. Nós vimos, então, que o apelo para que saíssem do arraial para Cristo foi feito primeiramente aos cristãos em Jerusalém e por eles foi atendido. Eles encontraram as coisas melhores, as coisas superiores no cristianismo e tiveram que abandonar os meros símbolos e figuras que, na época de Israel, apontavam para Cristo e tiveram que sair a Ele, que estava agora fora de todo o sistema judeu. Passemos agora às perguntas que dizem respeito a nós. Este convite para sair fora do arraial pode ser aplicado a nós? E, se assim for, qual é o seu verdadeiro significado e aplicação? Aplica-se aos dias de hoje? Para responder melhor a estas perguntas, nós devemos, antes de indagar algo, existe nos dias de hoje algo que corresponda ao arraial do tempo de Israel? Infelizmente, nós temos que admitir que sim. E isto é muito triste. Existe algo que, em muitos aspectos, corresponde ao arraial de Israel, ao arraial que existia no tempo de Israel. E esse algo é a vasta profissão da cristandade de nossos dias. O cristianismo não reteve, por muito tempo, o seu caráter celestial. Porém, foi influenciado pelo judaísmo, que era uma religião terrena. No Novo Testamento, nós não encontramos qualquer evidência de que a Igreja de Deus na Terra praticasse algum rito de um tabernáculo terreno. Israel teve uma religião dada por Deus, mas em conformidade com o homem na carne. Assim, o homem não precisava de um novo nascimento para desfrutar e apreciar a magnificência do templo, como nós vemos em Lucas 21, versículo 5, o seu imobiliário grandioso, os seus sacrifícios, os seus sacerdotes em trajes de gala, os seus cantores bem treinados, etc. Todas essas coisas davam prazer à carne do homem natural. Mas o cristianismo nunca as reconheceu como tendo sido dadas por Deus para os cristãos. Na Bíblia, jamais lemos de um templo cristão. Mas, ao contrário, o Senhor disse à mulher samaritana que já não existiria um lugar terreno para adoração, mas que viria a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito em verdade. João 4, 21 a 24. Era isto que deveria caracterizar, nesta época, os cristãos reunidos. Os primeiros cristãos se reuniam em casas particulares e até no terceiro andar de uma casa, como nós encontramos quando Paulo pregou em Troas. Isto está em Atos, capítulo 12, versículo 12, Atos, capítulo 20, versículo 5 a 11, e em Romanos, capítulo 16, versículo 5. Nós lemos também que o Senhor e os apóstolos cantaram um hino antes de saírem na noite em que foi traído, porém não se faz menção, em todo o Novo Testamento, que nem nesta oportunidade e nem em outras aconteceu o uso de instrumentos musicais, relacionando-os com adoração ou serviço cristão, como era feito dentro do judaísmo, com os cantores e levitas do tempo. Nós encontramos isto sim e exortações para cantarmos melodias com o nosso coração ao Senhor, cantando com entendimento na Assembleia, porém jamais com a ajuda de instrumentos musicais. Por outro lado, o uso de instrumentos musicais era bastante adequado na dispensação passada e fazia parte do cerimonial judaico. O judaísmo tinha sacerdotes que se colocavam entre o povo e Deus. O povo, como uma entidade, não podia aproximar-se de Deus. No cristianismo autêntico, todas as pessoas salvas são sacerdotes e estão plenamente qualificadas para oferecer diretamente a Deus sacrifícios espirituais. 1 Pedro 2, versículo 5 Porém, hoje em dia, se conta com ministros, sacerdotes e outros mais que se colocam como superiores sobre todo o povo, dividindo a Igreja de Deus em clérigos e leigos. Isso nunca esteve na mente de Deus, que fez com que todos, pelo sangue de Cristo, se aproximassem dEle, como fala em Efésios, capítulo 2, versículo 13. Contemplando o panorama atual, nós encontramos a cristandade dotada de esplêndidos edifícios, grandiosas decorações, ornamentos especiais, etc., que não passam nem imitação do Antigo Testamento, da época dos símbolos e das sombras dos bens futuros, como fala em 1 Coríntios 10, 11 e Hebreus 10, 1. Hoje se escuta música instrumental da mais alta qualidade e exalta seus talentos mais refinados, supostamente úteis para adoração ao Senhor. Pode-se ver o clero e cada aspecto de uma religião terrenal, porém o caráter celestial é perdido. Traza-se do mundo e do judaísmo, mesclados com o cristianismo, para satisfazer ao homem natural. Visite respondi.com.br Também 3minutos.net Baixe os e-books ou adquira os livros.